Então bora aqui pra minha tela, vou mostrar gratuitamente pra vocês e olha que filhos de Adão em crédito de R$ 1.200, tá? Depois que você gastar R$ 1.200, pra você fazer isso. Naquele momento eu entendi que existem dois tipos de estrutura. A estrutura Castelo de Areia e a estrutura Coliseu. A estrutura que eu tinha investido sete meses da minha vida pra construir não passava de um Castelo de Areia. Tinha me dado lucro, mas só até um certo tempo. Ela não era firme. A estrutura Castelo de Areia até pode funcionar, mas ela não vai durar por muito tempo. Se você depender de uma ferramenta que hoje te bloqueia, que não te deixa anunciar, que não te possibilita escalar seus anúncios, que não te traz resultados todos os dias constantes, você tá fadado ao fracasso. E isso é muito fácil de acontecer. Eu não sei se você lembra, mas em outubro de 2021, o Facebook ficou sete horas fora do ar. Em sete horas, imagina quantas vendas você não ia perder na sua loja. E o pior é que você investe todo o seu dinheiro em anúncios através de Facebook e Instagram, e mesmo assim eles te bloqueiam, impossibilitando que você venda mais através da sua loja. Se lá em novembro de 2020, eu estivesse utilizando anúncios através do Google e do YouTube, eu não teria perdido toda essa minha estrutura, que me levou sete meses pra construir. Porque sinceramente, o Google tem muito menos chance de cair do que o Facebook. Eu pelo menos não vejo instabilidade na entrega dos anúncios dentro do Google e do YouTube. Eu vendo todos os dias com constância números extraordinários, como 80, 90, 100 mil reais. Mas calma lá que você não precisa e nem provavelmente vai começar já vendendo 100 mil reais por dia. É um processo. Você vai testando, estudando, e de fato, tendo resultados progressivamente, utilizando anúncios no Google e no YouTube. E agora comentando sobre a estrutura Coliseu, que foi a que eu construí depois de perder tudo no Facebook Ads, Ela é uma estrutura sólida, firme e que vai se perdurar por muito tempo. Sabe quantos anos tem essa estrutura aqui atrás? 1.952 anos. Mais do que eu, mais do que você e provavelmente mais do que toda a idade da sua família somadas juntos. E ele continua firme e forte. E assim também deve ser a sua estrutura de anúncios na sua loja. Algo sólido, que não vai desabar de um dia pro outro. Então bora entender como funciona o Google Ads e quais as vantagens dele em relação ao Facebook. Antes de mostrar como subir os anúncios passo a passo, eu literalmente preciso te explicar como funciona o Google Ads. Ele nada mais é do que a plataforma de anúncios do Google. Lá você vai poder investir o seu dinheiro pra que as pessoas visualizem o seu produto, tanto no Google quanto no YouTube. Os anúncios são muito importantes, porque eles farão com que pessoas que nunca nem viram a sua loja comprem os seus produtos. E o tráfego pago. Nada mais é do que isso, esse investimento em anúncios que te possibilita alcançar centenas, até mesmo milhares de pessoas, todos os dias. Pra vocês terem uma ideia, só a rede de display, que é uma das sete redes do Google, alcança mais de 90% de todos os usuários da internet. No mundo todo. Mas calma, os termos podem até parecer um pouquinho técnicos ou muito avançados pra você agora, mas pode ficar tranquilo, que daqui a pouquinho, tudo vai estar esclarecido. Eu vou até subir uma campanha passo a passo aqui com vocês, ainda nessa aula. Ai, Lucas, mas eu não tenho dinheiro, não tem como eu começar, não tem como eu chegar no patamar que você chegou hoje. Cara, calma. Eu comecei também com mil reais, tranquilo? Fui reinvestindo os lucros que eu ganhei da minha loja, né? E, enfim, investindo mais em anúncios até que cheguei nesse faturamento também de 18 milhões de reais, tá? E não é uma coisa tão distante, vou mostrar no passo a passo aqui agora pra vocês. Então bora aqui pra minha tela, vou mostrar gratuitamente pra vocês o que muitos cobram muito caro dentro da minha tela do Google. Eu vou pesquisar basicamente o seguinte, ó, como criar conta no Gmail, tá? Eu tô literalmente num perfil novo aqui no Chrome, então eu vou ter que criar uma conta também no Gmail. Vou clicar aqui, nesse primeiro, nesse segundo aqui, tá? Nesse segundo link, e vou clicar aqui para gerir uma empresa. Vou colocar aqui meu nome, vou colocar aqui lucasbarbosa74562, aubgmail.com, qualquer Gmail, tá? Colocar uma senha aqui também, show de bola, vou clicar aqui em próxima. Ele vai te pedir agora pra você verificar o número do seu telefone. Então vou colocar aqui, aqui pra receber. Feito isso, galera, só vamos pesquisar aqui Google Ads Brasil, certo? No Google de vocês. Vamos clicar nesse primeiro aqui, linkzinho aqui, e olha aqui que eles já dão um crédito de 1.200 reais, tá? Depois que você gastar 1.200, pra você poder anunciar na plataforma deles. Então é muito interessante isso, porque o Google te incentiva a anunciar na plataforma deles, te dando 1.200 reais de crédito publicitário. Eles até explicam aqui, tá? Só é reivindicada essa oferta se você clicar aqui nesse botão, e você precisa gastar pelo menos 1.200 reais na plataforma em 60 dias, fechou? Então vamos clicar aqui no reivindica essa oferta. Já estamos criando aqui agora a nossa conta no Google Ads. Vamos clicar aqui agora, aqui embaixo, em alternar para o modo especialista. Mesmo que você não seja especialista, clique nesse botão, porque vai ser bem mais simples, acompanhando o meu passo a passo. Vai clicar aqui em criar uma conta sem uma campanha. Vai colocar aqui país de faturamento, o país que você estiver, aqui no caso Brasil. vai colocar a unidade monetária aqui em BRL. Vamos sentir aqui rapidinho. Real brasileiro. Vamos deixar, sim, quero receber dicas de desempenho, ofertas promocionais, para a gente sempre ficar atualizado com as questões do Google. Vamos clicar agora aqui em enviar. Só trocar aqui também essa questão do fuso horário. Vamos clicar aqui agora em enviar. E pronto. Vou clicar aqui em explorar a sua conta. Minha conta já está criada, tá, galera? Vamos clicar! Obrigado.